Olá pessoal do YouTube, tudo na área, tudo beleza, tudo na área, tô dando um zoom aqui ó, é isso aí. Bom, estamos aqui, um vídeo curto do momento, chaveiros autos MA, tudo sobre chave codificada, né? Aqui é o nosso lema, né? Precisou de chave, venha no chaveiro autos MA que a gente resolve o seu problema. Não é não pessoal? Precisou da gente ó, tá aí nosso cartão, precisou da gente, venha no chaveiros autos MA. Tá ok, pessoal? Bom, eu vou ensinar num vídeo aqui que todo mundo me liga, como faz, sei o que, que não sabe como fazer. A codificação, a programação, codificação e codificar chave, né? Codificar chave não tem jeito, tá bom pessoal? Preciso do carro no local, não tem como vocês me mandarem a sua chave pra eu fazer o canivete, não tem como. Mas no Brasil todo, vocês tem que trazer o carro, porque eu preciso do carro pra colocar o scanner no carro. Tá ok? Bom, todo mundo me pergunta, como é que eu faço pra programar um controle que eu tenho aqui no Positron? Bom, tá? Vou fazer o vídeo aqui pessoal, demonstrando como é que se faz. Bom, normalmente todo qualquer instalador, sou instalador de alarme também, tenho curso, mas eu não presto, eu não faço instalação de alarme. Sou chaveiro, só faço chaves. E todo mundo me pergunta, como é que faz a programação, como é que programa um controle novo no alarme. Então eu vou explicar pra vocês, tá ok pessoal? Esse é um alarme convencional, tá? Convencional da Positron, PX, FX, Exact e assim vai. Normalmente tem essa chave master, igualzinho que tá aqui ó, mesma chave, igualzinho que tá aqui. Normalmente o instalador põe aonde? Na caixa de fusíveis do carro. Tá ok? Tá lá na caixa de fusíveis do carro, ou escondidinha, ou bem na cara do gol. Que eu acho errado o cara colocar bem na cara do gol, porque... Né? Por vários motivos que eu não vou comentar aqui, senão o vídeo vai ficar muito, muito grande. Bom, primeiramente, você vai entrar dentro do carro, vai fechar a porta do motorista. Você vai ligar a ignição do carro, vai ligar o contato. E vai segurar essa chave master. A sirene do alarme vai dar 3 bips, tá ok? Após 3 bips, você tem que soltar. 2, 3. Repare que a seta acendeu. Quando a seta acende, está no momento de programação. Você aperta a cadeada aberta e fechada. Ele vai dar esse tom. Programou. Tá programado o controle. Você desliga o contato. E aí você vai testar se tá configurado. Acionou. E já acionou. Certo? Se eu fizer... Pô, Márcio, eu tô apertando aqui a chave master. Tô fazendo a sequência certa aqui, ó. Tá dando os 3 bips, mas eu aperto, aperto, aperto o controle e não grava. 3. Tá vendo que vai acender as setas. Você tem um minuto bem rápido pra você programar o controle. Se você demorar muito, ele vai dar um bip, ó. Dizendo que não teve nenhuma recepção de RF de controle. Aí ele sai da programação sozinho. Então, quando você vai programar, é a mesma coisa. Liga o contato. Liga o contato. Segura a chave master. Né? Que é a chave geral. Pros mais entendidos. 1, 2, 3. Acionou a seta. Cadeado aberto. Cadeado fechado aqui, ó. Deu esse... O alarme deu esse tom? Beleza. Tá configurado o controle. Desliga o contato. E você testa. Outra coisa. Tá vendo aqui, ó. Acionou ou acionou? Aqui ninguém sabe. Pô, eu tô com o meu carro aqui. O alarme tá dando problema. O controle não quer responder. O alarme tá disparando. E... E eu preciso levar o carro em algum lugar e... E o carro não pode disparar. Eu já vi muito disso na rua, cara. Inclusive, ontem aí eu tava... Eu vi isso daí. Aqui no trânsito aí. O cara com siena. E o alarme disparando, disparando. E o cara acho que der pau no controle. E não conseguiu desligar o alarme. Pessoal, o alarme disparou. Entendeu? Você não consegue desligar ele. O que você vai fazer? Você vai encostar o carro. Entendeu? Você vai ligar aqui a pós-chave. Deixa eu desligar com o alarme que tá ligado, né, gente? Não tá. Então o alarme... Vamos supor que o alarme tá disparando aí. Né? Você vai ligar o contato. Vai segurar a chave master. Segura a chave master. Vai dar um toque. Quando der um toque, você solta. Pronto, galera. Deu dois bips. O que quer dizer isso? O alarme tá desligado. Mas você pode abrir a porta, fazer o que for. O alarme não vai disparar mais. Aqui, ó. Ó. Tá vendo? O alarme tá desligado. Você segue sua viagem até o instalador de alarme pra ele fazer a verificação. Pra ver o que que tá acontecendo com o controle. E o que que tá acontecendo com o alarme que tá disparando. Beleza. Resolveu o problema? Vamos ligar o alarme de novo? Liga o contato do carro. Segura a chave master. Deu um bip. Soltou. Ele respondeu com o bip. Alarme ativado de novo. Olha, ó. Tá vendo? Ativado de novo. Simples, pessoal. Simples, simples. O mal do pessoal, do usuário final, que não lê o manual. Todo instalador, quando instala o alarme no seu carro, ele te dá o manual. Só que todo mundo é preguiçoso, né? Não lê o manual. Ah, abri e fechou, beleza. Tá abrindo e fechando o abraço. E não lê o manual. Então são funções básicas que o usuário, o dono do carro, você, dono do carro, tem que saber. Entendeu? Você tem que saber pra você se virar. Às vezes você tá num lugar que não tem possibilidade de ter um auto elétrico de ninguém. E aí você fica amarrado, né? Não pode sair com o carro. Mesmo se for o alarme de presença. Na hora que você desligar o alarme, você perdeu o controle de presença. O carro vai ligar normalmente, porque você desativou o alarme. Entendeu? E vai numa rede autorizada aí, uma loja que instala o alarme, eles vão reconfigurar um outro controle pra vocês. Então é isso aí. Programação dos controles da Positron. Tá aí o vídeo. Quem tiver dúvida, chama aí no MSN, a gente esclarece. Valeu, Chaveiros Autos MA. Um abraço, até mais.